E olha, o incêndio atingiu cerca de dois hectares em uma área próxima a uma escola e mobilizou todas as equipes de plantão dos bombeiros, isso em Paranaíba. O G.A. Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Rodrigo, toda a equipe dos bombeiros foi mobilizada aí para conter esse fogo e foram horas de trabalho. Segundo informações dos bombeiros, os brigadistas foram acionados por volta das 17 horas de ontem. A combater um grande incêndio florestal próximo à escola municipal Emílio Leal Garcia. Inclusive, a central de atendimento recebeu mais de 14 chamados de pessoas que possivelmente não estavam visualizando as viaturas devido à fumaça densa e o fogo alto. Isso acionava a central dos bombeiros, fazendo aí a chamada para conter o fogo, mas os brigadistas já estavam no local trabalhando. De acordo ainda com os agentes, ao chegarem ao local, o fogo estava bem alto. Imediatamente iniciaram ali o combate, utilizando todos os mecanismos disponíveis, abafador, soprador e motobomba. No controle, foram necessários também utilizar uma linha negra, fogo contra, para defender o imóvel do local e para impedir a passagem do fogo ao outro lado da mata. Cerca de duas hectares de vegetação foram queimadas. Só após horas de trabalho, as chamas e os focos de incêndios foram controlados. O outro incêndio atingiu também as margens da BR-158, próximo ao distrito da Vila Raimundo, na noite de ontem. E exigiu o trabalho dos bombeiros que conteve as chamas. Nesse período de seca, né, Rodrigo, é muito vulnerável esse tipo de situação. Por isso a gente sempre orienta, e os bombeiros, inclusive, orientam para não realizar queimadas. Por mais simples que seja, mas não iniciaram, não realizar queimadas, nem de empurro, nem de lixo, nem de vegetação, porque às vezes ali, de uma pequena queimada, pode se tornar um incêndio de grandes proporções.